Fala aí pessoal, tudo bem? Sou o Thiago da ETL Motors e vamos começar mais um dia a dia aqui na ETL. Hoje vamos começar falando dessa BMW 118i. E aqui nós temos aqueles velhos problemas desse motor N46 que é vazamento de óleo e de água, pessoal. Aqui estava vazando os dois e bastante. Vazamento de óleo, eu já tenho um vídeo falando sobre esses vazamentos de óleo no nosso canal. Vou deixar aqui em cima e também o link na descrição desse vídeo. Onde a gente fala aqui do vazamento de óleo através da junta tampa de válvulas. É bem comum vazar principalmente aqui. Ele começa a encher esse rebaixo aqui nessa chapa defletora que fica cheio de óleo. Principalmente por vazamento na junta e também na junta da bomba de vácuo. Aqui a gente tem a bomba de vácuo, ela vaza óleo bastante pela bomba de vácuo. Aqui no caso a gente já substituiu a junta e também os anéis da bomba de vácuo. Aqui na frente nós tínhamos um vazamento também nos anéis dos atuadores, das rodas dentadas variáveis dos comandos. Então são dois. Cadê eles, Osmar? Olha aqui, vou Osmar tá com eles aqui na mão. Então aqui nós temos os atuadores e aqui nos atuadores vão dois anéis. Um pequenininho e um grande. Aqui nós estamos substituindo também os dois anéis, aqui o outro anel grande. Nós colocamos tudo original, pessoal. É um problema bem comum de vazamento de óleo. Outro problema é aqui o anel do tensor. Esse anel do tensor também costuma vazar bastante óleo nesses veículos. Aqui do lado direito do motor nós temos bastante vazamento de óleo pelas juntas, pelas juntas do suporte do filtro de óleo. Aqui nós temos o suporte do filtro de óleo. E do lado dele a gente tem o radiador de óleo do motor. Essas duas juntas de borracha também costumam ressecar bastante e dá bastante vazamento de óleo. Olha aqui. É isso aqui, pessoal. Então aqui embaixo nós temos uma junta que faz a vedação do suporte. E aqui do lado nós temos o radiador. Olha aqui o radiador. E no radiador nós temos outra junta aqui. Aqui nos dois casos estavam bem ressecados. Aqui nós estamos utilizando também duas juntinhas da Hengs. Também alemã, padrão original. E agora a gente vai começar a falar sobre os vazamentos de água. Então eu comentei bastante dos vazamentos de óleo. Os problemas crônicos desse motor por onde vaza óleo. Suporte do filtro de óleo, junta, tampa de válvulas, bomba de vácuo, anel do tensor e os anéis aqui. Na parte de vazamento de água, nós temos também alguns problemas crônicos nesse veículo. Um deles é essa flange. Ela costuma vazar bastante aqui pela junta. Aqui a gente nota que também tinha uma marca de vazamento. Justamente com essa marca de vazamento aqui em cima do alternador. Que ela vaza por aquela junta também do trocador de calor. Porque ali além de passar óleo, passa água também e costuma vazar. Temos questão da mangueira. Essa mangueira, pessoal, na lateral do cabeçote aqui, ela é muito comum quebrar a pontinha dela. Olha aqui. Ali já está a canova. Olha a velha. Aqui na pontinha ela é um pouquinho maior e ela tem uma canaleta para o anel org. Com o tempo, é o que acontece com todas as mangueiras, é o que eu vou falar com essa. Com o tempo ele acaba ressecando o plástico, o plástico apodrece, quebra e começa a dar vazamento. Está vendo aqui ó, a ponta quebrada. Então por isso que a gente substituiu essa mangueira. Outra mangueira que a gente está substituindo é essa aqui. Olha que bacana. Essa mangueira é uma mangueira inteiriça. Tudo original BMW estamos colocando. Ela vem aqui, sai uma mangueira, vem nessa tubulação, sai essa mangueira nova, vem para o outro lado aqui, entra aqui. Essa aqui é uma mangueira só. E a gente está trucando ela por quê? Estava vazando aqui entre a emenda da mangueira e do plástico. Provavelmente também já estava para trincar o plástico. Olha aqui. Olha a mangueira, como é que ela é. Está vendo? Como ela é toda inteiriça. E olha aqui o ponto de vazamento. Estava vazando aqui. Provavelmente já tinha um trinco aqui nesse plástico. Por isso que a gente está substituindo. A mangueira superior do radiador. Também vamos substituir. Estava com vazamento também no mesmo local. Próximo ao trocador de calor. Olha a flange. A flange estava tão ressecada que na hora que a gente foi desplugar essa mangueira aqui. Essa mangueira vai plugada aqui nessa flange. Na hora que a gente foi desplugar, somente de puxar ela já quebrou. Para você ver como o plástico também resseca. Além do vazamento aqui. Na verdade, aqui já tinham tentado fazer um reparo nesse veículo. Quem fez o reparo ao invés de trocar a flange acabou passando cola. O ideal é trocar a flange, pessoal. Não custa tão caro essa flange. É claro que o somatório de todas as peças dá um custo alto do serviço. Todas as mangueiras que a gente está utilizando, com exceção dessa aqui. Essa aqui foi original BMW. São da marca FEB. Aqui a gente está com a mangueira superior do radiador. Deixa eu abrir aqui com uma mão só. É um pouco mais difícil, mas olha só que bacana. Ela vem completinha com a mangueira. Todas as travas. E principalmente os anéis aqui. Que dão bastante vazamento. Tudo novinho. Outro vazamento que tinha nesse carro. Era o reservatório. O reservatório da água desse veículo também estava vazando. Estava com uma trinca aqui. O reservatório acabou trincando. E a gente tinha o problema de vazamento de água. Estamos colocando também da marca FEB. Mas aqui, pessoal, vai ficar zerado. Estamos trocando praticamente todas as mangueiras. Ficou faltando só a inferior do radiador. Que é aquela ali que a gente analisou. Aparentemente não vimos problema nenhum. O pessoal aqui está muito rápido. Eu não consigo filmar. Eu subo para fazer alguma coisa. Na hora que eu volto o pessoal já montou o carro. Então, as mangueiras já estão todas colocadas. Também trocamos aquela tubulação de plástico aqui. Que costuma quebrar bastante. Colocamos uma tubulação de cobre. As abraçadeirinhas todas novas. Então, aqui já está tudo montado. E chegou a hora de a gente colocar. Na verdade, já foi colocada a água do sistema de arrefecimento. Ou fluido de arrefecimento. Aqui nós estamos já com o reservatório novo. A gente possui essa ferramenta, pessoal. Essa ferramenta é muito bacana. Ela impede que a gente deixe bolha de ar dentro do sistema. Como é que ela funciona? Eu vou explicar. Não vou conseguir mostrar, mas eu vou explicar. Aqui nós temos uma bombinha que a gente encaixa aqui. Liga o compressor. Essa bombinha vai gerar um vácuo. Vai gerar um vácuo dentro do sistema. É um vácuo tão forte que as mangueiras do sistema chegam a encostar uma na outra. Elas amassam assim. E aí o que acontece? Aí a gente fecha a torneirinha com o vácuo lá dentro. Tira a bombinha e coloca a mangueira. E essa mangueira vai dentro do reservatório aqui do aditivo que a gente está utilizando. No caso desse veículo, estamos utilizando o aditivo da Motu. Esse aqui, o Expert Ultra, que é o original desse veículo. A partir do momento que a gente abre, ela suga toda a água para dentro. E por que ela não deixa a bolha de ar? Porque você criou vácuo no sistema. Então lá dentro está tudo em vácuo. A partir do momento que você abre a torneira, ela vai puxar e vai preencher todo o sistema. Então você não precisa ficar abrindo aqui os respiros, a parte mais alta, para sair o ar do sistema. O próprio vácuo já tirou. E hoje pessoal, sexta-feira, começo do dia. Na verdade já estamos aqui 10 horas da manhã, já começou um pouco o dia. Estamos com essa bolva. Essa bolva chegou faz uma semana na oficina e a gente ainda está no processo diagnóstico. Estamos fazendo as verificações aqui, porque o motor dela não está funcionando. Ele ameaça pegar, mas não funciona. Então a gente está verificando aqui ainda. Vamos ver se a gente consegue fazer algum vídeo referente a essa falha. Hoje para a gente chegou esse Ford Fusion EcoBoost e aquele velho problema de um vídeo até que a gente já tem no nosso canal. Relatando que quando você abastece lá, não sei se é desse lado, é sim. Abastece o combustível, você dá partido e o carro não pega. Tem que insistir bastante, enquanto ele pega fica todo quadrado e daqui a pouco ele acerta e fica perfeito o carro. Não tem problema nenhum, você pode andar até o final do tanque. Abasteceu de novo, olha lá o problema de novo. E aqui o problema pessoal, é essa valvulinha aqui. Esta válvula aqui, essa aqui é a válvula do canister. Está vendo? Ela vem junto com a mangueira, é todo um conjunto. Ela não separa aqui essa valvulinha. O que é que acontece? O que essa válvula faz? Ela é responsável por liberar os vapores criados lá pelo combustível, dentro do tanque de combustível. Já que quando você abastece o combustível, ele gera vapor de combustível. Até quando você está andando com o carro também. Quando você está andando, o simples movimentar do combustível lá no tanque gera vapores. Esses vapores não podem ser jogados na atmosfera. Então eles são reaproveitados para o motor. É o sistema do canister do carro. Então sai uma tubulação lá do tanque, vem aqui para frente do motor e passa por essa válvula. Essa válvula quem controla é o módulo de injeção. E o módulo de injeção sabe a hora certa de liberar os gases para serem consumidos pelo motor. No momento do seu funcionamento. E qual que é o teste? É tirar ela ali e soprar aqui. Se você soprar, você vai notar que ela está travada aberta. É o problema bem comum. Ela fica travada aberta. Normalmente ela tem que estar fechada. E o módulo libera para passar os vapores. Então como ela está aberta, quando você abastece, os gases vêm todo do tanque e já vem para o motor. Vamos falar assim, encharcando o motor. Então aqui a gente está com a peça nova. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui com uma mão só. Com uma mão só eu não consegui abrir. Tive que parar o vídeo aqui. Então essa aqui é a peça pessoal. Olha o jeito que ela vem. É a original, a Ford. Vem a válvula junto com toda a sua tubulação. A gente não encontra essa válvula separadamente original. Então é isso aqui que vai ser substituído desse veículo. Aqui a gente está com a HB20 fazendo manutenção simples, revisão básica, troca de óleos. Filtros, água do radiador, fizemos a limpeza dos microinjetores. Trocamos aqui agora o óleo da direção hidráulica. Pessoal, muito importante a troca do óleo da direção hidráulica. Esse óleo aí recomendado é mais ou menos uns 60 mil quilômetros efetuar a troca. Então aqui a gente já está no processo final do veículo. Aquela BMW lá já está quase pronta. Já demos uma boa volta com o veículo. Aparentemente não tem vazamento nenhum. Está aqui na parte de finalização. Ali também, onde costuma vazar, está tudo seco. E provavelmente a gente vai entregar esse veículo hoje. Aqui estamos com o Fiat Mobi. Esse Fiat Mobi é a nossa oficina com problema de perca de acelerador, acende a luz de injeção, defeito intermitente. Então o que a gente está fazendo aqui? A gente substituiu o corpo de borboleta. É um defeito, pessoal, que não tem muito como fazer o diagnóstico desse defeito. Por que? Ele dá uma ou duas vezes a cada, sei lá, dois, três meses. Então demora para dar o defeito uma vez a cada dois meses, três meses. Então é muito difícil. E ele dá uma vez só, você desliga, liga e continua andando com o carro normalmente. Então o que a gente falou para o cliente? Vamos trocar o corpo, já com o defeito relacionado nele. E também aqui a gente tem um relé. Esse relé aqui é o relé de potência, vamos falar assim, o relé principal do módulo de injeção. Ele costuma dar bastante problema também. Então a gente vai colocar também um relé original. E hoje também essa Audi Q3, essa é uma Q3 4, 4 por quê? Porque ela tem tração nas quatro rodas. E esse cliente viu um vídeo nosso também no nosso canal do YouTube e veio para fazer a substituição dos olhos da transmissão. Essa é uma transmissão DSG 0BH, pessoal. A gente já tem um vídeo desse também no nosso canal, fazendo essa troca, mostrando detalhadamente. Então o que a gente vai fazer aqui? Esses dois olhos aqui são referentes à caixa de transferência e o diferencial traseiro. É o Motul Gear 300 LS 75W90. Esses olhos então é desse sistema aqui, que é a caixa de transferência. E aqui na parte traseira nós temos o olho do diferencial traseiro, que é esse olho aqui também. Vamos voltar. No diferencial traseiro, continuando o diferencial traseiro, nós temos o Houdix, pessoal. Um sistema muito importante que a Volkswagen está recomendando trocar de 40 a 60 mil quilômetros. Que é esse sistema aqui. Então aqui é o Houdix, é o diferencial Houdix, que a gente chama, que ele é acoplado ao diferencial traseiro. E ele vai em um olho específico. E esse olho aqui tem que ser o original. Esse aqui, G060175A2. Já o olho da transmissão automática, nós estamos aqui utilizando o olho da FEB. Já troca o filtrinho. Tudo bonitinho. Aqui na Audi Q3, pessoal, a gente vai começar a efetuar o troca do olho da transmissão agora. Então a gente tira o trocador de calor, coloca ali a nossa flange, que é a flange para onde a gente faz a ligação da máquina. Pega a linha de circulação do óleo da transmissão. Porque aqui o óleo sai da transmissão, entra aqui dentro do trocador de calor, é refrigerado pela própria água do motor e volta para a transmissão mais frio. É onde a gente liga a máquina. E a máquina aqui já está efetuando a troca, olha só. Aqui a gente tem o tambor de óleo novo, está saindo o óleo e o tambor de óleo exato está enchendo, porque ela está tirando o óleo. Deste lado aqui nós temos o óleo novo que está entrando dentro da transmissão. Já desse outro a gente tem o óleo velho que está saindo. O processo é bem rápido, pessoal. Depois que você coloca a máquina, é bem fácil. O que demora mais é o procedimento todo, para você tirar, colocar o adaptador, fazer o ajuste de nível. O processo de troca é sempre bem rápido. Depois a gente vai verificar como vai ficar no final. Finalizado, e aqui nós temos o óleo novo que entrou dentro da transmissão. E desse outro lado agora nós temos o óleo usado. Ou na verdade o óleo trocado que está circulando dentro da transmissão. O veículo está ali em marcha lenta, pressão de trabalho da transmissão. E olha só a diferença do óleo que está dentro da transmissão agora, para o óleo que saiu da transmissão. Aquele primeiro, quando a gente tira o bujão ali. É bem diferente, aqui está bem escuro. E aqui nós temos o óleo da caixa de transferência, do Haldex e do diferencial traseiro. A gente acabou misturando aqui tudo no outro balde, mas também estava bem escuro. Se você quer saber um pouco mais sobre essa manutenção que a gente fez nesse veículo, eu vou deixar aqui na parte superior desse vídeo o link, para você acessar e assistir a troca completa, mostrando detalhadamente passo a passo, a troca de óleo dessa transmissão. E também vou deixar o link na descrição desse vídeo. Hoje estamos com essa BMW X1. E aquele velho problema de queima de óleo pelos retentores e das válvulas. Então aqui a gente já substituiu os retentores, já estamos na fase de montagem, já está colocando o comando e tudo aqui. Olha aqui o retentor. Esse aqui é o componente que a gente substitui, pessoal. Ele vai aqui no meio da mola, bem ali, bem no meiozinho. Não vou conseguir mostrar o novo e o velho, porque já foi colocado os novos ali, mas olha só como ele está duro. Normalmente esse retentor ele é macio, é uma borracha aqui com uma molinha para fazer a vedação. E olha só. A gente já tem vários vídeos desse mostrando no nosso canal. E aqui também tem aqueles velhos problemas que eu já mostrei naquela outra BMW, nesse vídeo aqui mesmo. Vamos trocar aqui os anéis de vedação aqui dos atuadores, também estão ruins, estão vazando. Olha só, que eu não desmontei ainda. Olha o vazamento de óleo que está aqui nesse suporte. Está vazando tudo até em cima da correia. Daqui a pouco a correia estraga, ele também costuma estragar bastante o alternador, porque vaza bem em cima do alternador e o alternador para de funcionar devido ao vazamento de óleo. Então a gente vai trocar aqui também as juntas de vedação, tanto do radiador como do suporte. É aquele serviço padrão que a gente faz aqui na oficina. Outra coisa que eu não consegui mostrar naquela lá, era a parte do vazamento de óleo que vem aqui da tampa de válvulas. Se a gente reparar, pessoal, olha só a distância entre os parafusos de fixação da tampa de válvula. Vai um aqui e outro aqui. Então o que acontece? Aqui nós temos o escapamento. Apesar de ter essa chapa destretora de calor, ele aquece bastante aqui a tampa de válvula. É bem comum essa tampa de válvula envergar. Ela fazia assim, olha. Ela envergar e costuma dar vazamento de água devido ao empenamento da tampa, porque ela é plástica. Então, sempre que possível a gente troca a junta, se continuando vazando, o ideal é a troca da tampa completa com a junta. A junta a gente utiliza aqui da marca Elring. E os anezinhos de vedação da bomba de vácuo, a gente utiliza aqui o original BMW, que é a bomba que vai aqui atrás. Também dá bastante vazamento, ela acaba escorrendo tudo ali atrás do motor. Voltando aqui no Volvo, pessoal, a gente acha que encontrou o defeito. A gente está finalizando a montagem para dar partida no veículo e ver se o motor vai funcionar. Mas, com certeza, vai funcionar. Fazendo um resumo aqui, o que a gente tinha verificado? Com o scanner não dava falha nenhuma. A primeira coisa que a gente verifica com o carro quando vem na nossa oficina, ou qualquer oficina com o motor não funcionar, é ver o quê? Se tem combustível e faísca. No caso aqui tinha os dois. Tinha combustível e faísca. Só que o carro não funcionava, de vez em quando ele parecia que ia funcionar, mas não chegava a entrar em funcionamento o motor. Tirava as velas, as velas todas encharcadas, todas pretas. Então, continuando com o diagnóstico. Passamos o osciloscópio, fizemos o ponto virtual. O que é o ponto virtual? Através dos sensores, tanto aqui o sensor de fase, que faz a leitura desses dentes aqui. Nós temos o sensor de fase dos eixos de admissão e do eixo comando, e também o sensor de rotação ali embaixo, que eu já mostro para vocês. Estava fora, pessoal. Aqui, a gente fez o sinal aqui entre os comandos, estava certo o ponto, mas em relação aos comandos com o eixo do virabrequim, estava fora. Então, a gente partiu para a desmontagem, para fazer a verificação do ponto, mesmo através das ferramentas, já que a parte, o ponto virtual, que a gente chama, não estava correto. Então, aqui a gente está com as ferramentas, a encaixada, e nós temos essa ferramenta aqui, que faz o sincronismo dos eixos dos comandos. E aqui, na parte inferior, deixa eu pegar aqui a ferramenta, essa aqui também. Na parte inferior, nós temos, olha aqui, a polia, essa polia é louca, temos o sensor de rotação, e aqui do ladinho do sensor de rotação, está vendo? Aquele pininho preto, é um pino que faz a fazagem do eixo do virabrequim. Aquele ali é a ferramenta, é um bujãozinho que a gente tira na lateral, e encaixa ali, para fazer a fazagem do eixo do virabrequim. Essa outra aqui, que eu estou aqui na mão, ela vai fazer a fazagem da polia, em relação ao sincronismo aqui, está vendo? Em relação aos dentes da roda fônica. Ela tem até o furinho aqui, olha aqui, eu até marquei aqui com a tintinha, esse aqui é o vigésimo dente, então ele tem que casar certinho com o sensor. Como a polia é louca, ali a gente trava o eixo do virabrequim. Para travar a polia, para colocar ela na posição correta, tem essa outra ferramenta aqui, que encaixa aqui. Então a gente faz o aperto, do parafuso aqui central, com as ferramentas, para não sair fora. E estava bem fora, pessoal, estava bem fora. Estava em torno de uns 10 dentes, mais ou menos fora de sincronismo. Por isso que a compressão não estava legal, estava dando um pouco abaixo, e o carro também não funcionava. É um problema, que a gente até demorou um pouco, para solucionar, devido ao que o carro tinha combustível, tinha faísca, ele tentava entrar em funcionamento, não entrava, o cliente não nos informou nada, que tinha acontecido com o veículo, aparentemente, tinha sido bem fuçado esse carro, a tampa limpa, os parafusos sujos, alguém já mexeu aqui, tudo. Então, mas, acreditamos que vai funcionar. E aqui nós temos, a ferramenta, que a gente acabou de comprar, para fazer esse veículo. Ela vem com todas as ferramentinhas, bonitinhas, tudo que a gente precisa, para colocar esse motor no sincronismo. E a parte da informação técnica, pessoal, olha só que interessante. Aqui nós estamos abertos, com a parte de informação técnica, ele mostra aqui o pininho, olha lá, que eu acabei de falar para vocês, que vai na lateral, o outro para fazer a fasagem da polia, e a ferramenta em cima ali, que eu também mostrei, olha só que bacana. Tudo passo a passo, se você tiver que tirar, toda a tampa frontal ali do motor, mostra os torques, tudo que a gente precisa, para fazer um serviço de qualidade. Após colocar a corrente no sincronismo, como eu mostrei no vídeo, aqui onde colocamos as ferramentas, de fasagem dos eixos de comandos, do eixo do virabarquim, da polia, o motor funcionou. A gente colocou aqui a tampa de válvulas, montamos tudo aqui, a parte superior do motor, só que com a junta velha, tudo só para a gente saber, se o motor ia funcionar. Então ele pegou, funcionou na marcha lenta, tudo perfeito. Agora a gente desmontou novamente, para quê? Para substituir, junto a tampa de válvulas, como a gente retirou, a junta estava bem ressecada, para não ter problema de vazamento de óleo. As velas de ignição também vão ser trocadas, estava bem encharcada, todas pretas, então a gente vai colocar um joguinho de vela aqui, novo nesse motor. E aqui a gente vai fazer um pouco, o processo inverso do diagnóstico. Como a gente já solucionou o problema, que era o problema do sincronismo, por isso que o motor não estava funcionando, a gente vai mostrar as etapas, que a gente fez no processo diagnóstico, antes de chegar no sincronismo. Então a gente vai fazer o processo inverso. O que eu vou fazer aqui agora? Vou montar a tampa de válvulas novamente, e a gente vai fazer o teste de compressão. O teste de compressão para saber se o motor tem compressão. Agora vai ter, mas a gente vai comentar como é que estava antes. Outra coisa desse motor aqui, pessoal, é que esse veículo veio de duas oficinas diferentes. Então a gente pegou um motor aqui bem fuçado. Aparentemente essa tampa frontal do motor press que foi removida, tinha vários parafusos soltos aqui, dessa parte traseira, aqui da bomba de vácuo, da bomba de combustível aqui, do suporte dela, tinha vários parafusos removidos, soltos. Então a gente tentou dar uma geral aqui, o máximo possível, na parte externa. Tudo que a gente conseguiu achar aqui tinha errado, a gente corrigiu. Agora, o que seria o correto, o correto mesmo nesse motor? A gente não sabe o que aconteceu aqui. Se foi uma simples manutenção, o rapaz montou errado ou não. O ideal era ter desmontado todos os componentes. Vai que ele esqueceu alguma coisa solta aqui dentro. A gente vai comentar isso com o cliente, que o motor está funcionando agora, mas o ideal era desmontar completo para fazer uma revisão inteira do sistema. No processo de diagnóstico, nós fizemos o teste de compressão do motor, para saber se ele tinha compressão para entrar em funcionamento. E foi a partir desse teste que a gente começou a entender o que estava acontecendo, achando que tinha algum problema realmente na parte mecânica. Então a gente está aqui com a ferramenta no primeiro cilindro. Ela é digital, olha só. Pode dar, pai. Está bom. Olha só. Temos aqui em torno de 10 bar, que é o recomendado para esse motor. E aqui com a ferramenta, pessoal, ela armazena para a gente até 12 cilindros. Então aqui a gente está armazenado na memória, o cilindro 1, que deu 10.30. Temos o cilindro 2, que deu 10.2 bar. Cilindro 3, 10.2. E o cilindro 4, 10.40. Então, agora sim, o motor tem compressão para entrar em funcionamento. Quando a compressão estava baixa, o próximo teste para a gente fazer é o teste de vedação de cilindro, ou o teste de vazão de cilindro. Como é que ele funciona? Através dessa ferramenta, a gente consegue injetar ar comprimido no cilindro. Então, a gente coloca o primeiro cilindro aqui no caso que a gente está efetuando o teste no ponto morto superior, todo para cima com as válvulas fechadas. E a gente injeta ar comprimido. Então, está ligado aqui no compressor, na ferramenta, a gente vai apertando aqui até em torno aqui de 80 PSI. Chegando a 80 PSI, esse outro lado aqui tem que estar na parte verde. O que significa isso aqui? Isso aqui é a porcentagem de vazamento aceitável. Então, ele pode ter um vazamento até de 20%. Por que tem vazamento? Porque as vedações são todas metálicas, pessoal. Não é perfeito. Principalmente pelos anéis dos pistões. Então, esse cilindro está perfeito. E quando a gente fez esse teste anteriormente, todos os cilindros estavam perfeitos. Não tinha problema de vazamento. Aqui já temos o motor funcionando, pessoal. Olha lá. Está em marcha lenta, funcionamento perfeito. Mas, continuando no diagnóstico, depois que a gente fez aqueles testes, tanto o teste de compressão como o teste de vazão, a gente realmente percebeu que tinha alguma coisa relacionada à parte mecânica. E, aparentemente, ao ponto da corrente do motor. E como é que a gente matou o defeito na hora? Com a ajuda do osciloscópio. Então, aqui a gente está com o osciloscópio ligado. A gente está pegando o sinal do sensor de fase, do comando de admissão. E o outro fio, olha. Está indo lá para baixo. E está pegando o sinal do sensor de rotação do virabrequim. E, aqui, a gente está fazendo a análise do ponto virtual. Já que, para a gente verificar realmente o ponto desse veículo, você viu o trabalhão que dá, né? A gente tem que desmontar toda a tampa de válvulas, encaixar a ferramenta aqui atrás. Lá embaixo também temos as ferramentas. Então, antes de desmontar, a gente consegue fazer essa análise do ponto virtual, que é através dos sensores. Aqui já está rodando. Olha só que bacana. Esse verde aqui é o sensor de fase. E, aqui, nós temos o sensor de rotação em vermelho na parte superior. E, como é que a gente sabe o sincronismo entre esses dois sensores? Para isso, você precisa ter informação técnica. Nós estamos aqui com a informação técnica aberta. Ó, análise simultânea. Sensor de rotação e sensor de fase de admissão. E, olha só. Ele dá exatamente aqui o dente que tem que casar entre os dois. Então, se a gente contar aqui, são dez dentes, pessoal. A partir do dente, a falha de dois dentes aqui do sensor de rotação do virabrequim. Então, aqui, eu vou pausar. Ó, figurei o sinal aqui para a gente poder visualizar melhor. E, olha só. Então, doutoria, aproximadamente no décimo dente aqui, ó. Depois da falha de dois dentes do sensor da roda fônica do virabrequim. E, aqui também, ó. Falha da roda fônica. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Ó, no final, aproximadamente, do décimo dente. Então, aqui, nós temos o ponto agora perfeito. Tanto que o motor, ó, está funcionando perfeitamente. E, através do siloscópio, foi que a gente matou o defeito desse veículo. Agora, a gente só vai terminar de montar aqui os agregados, a parte inferior do carro, para entregar para o cliente. O veículo já está pronto. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo dessa semana. Também pegamos um pedaço dos vídeos da semana passada, porque essa Volvo já está aqui na oficina aproximadamente umas duas a três semanas. Demorou, apesar do vídeo ser curto, mas demora o processo de diagnóstico. Você viu a quantidade de ferramentas, a quantidade de informação que a gente teve que utilizar para conseguir encontrar o defeito dessa Volvo. Enquanto isso, ó, meu pai aqui está terminando. A gente está na sexta-feira. Está terminando de montar a capota dessa BMW Z4. A gente também faz manutenção aqui da capota conversível. Bem comum, vazamento de óleo na capota. Ela para de funcionar. Foi o que aconteceu nessa. A gente já tem um vídeo desse também no nosso canal. Mas a gente vai finalizando esse vídeo por aqui. Um vídeo bem bacana. Várias informações, informação técnica, informações de problemas crônicos nos veículos. Aquele problema crônico de vazamento de água e óleo nas BMWs. E aqui também a solução e o defeito da Volvo, que ela chegou sem funcionar. Se vocês estão gostando aqui dos nossos vídeos, do nosso canal, não deixe de se inscrever e também deixar aquele like. Ajuda bastante aqui no crescimento do nosso canal. Muito obrigado!